Olá pessoal, tudo bem no ano? Bom, vamos dar continuidade na aula de hoje ao capítulo 5, em que falamos sobre os relative pronouns e os relative adverbs. Então, já vamos diretamente para a página 20, page 20, e vamos retomar a explicação, porém, eu vou acrescentar algo a mais aqui na explicação sobre os relative clauses, tá? Então, aqui, só para relembrar que elas são sentenças adjetivas, ou seja, funcionam como adjetivos para outras sentenças. Eu vou falar mais um pouco sobre os pronomes relativos, no próximo anexo que eu mostrar para vocês, tá? Mas, vamos relembrar que os relative pronouns, eles são who, whom, which e whose, tá? E temos o that também, ok? Eu vou falar sobre eles no próximo anexo que eu vou compartilhar, tá? Então, aqui ele diz que o pronome relativo pode ser função de sujeito, quando é seguido por um verbo, e pode ser função de objeto, quando é seguido por substantivo ou pronome, tá? Mais aqui abaixo, nós temos os relative adverbs, que são os seguintes, where, in which, at which, wherever, when, whenever, why, for which. Então, esses são os relative adverbs. Como nós já estamos aqui na apostila, eu já vou passar a atividade para vocês, que vocês vão fazer de homework, tá? Na página 20, e aí nós vamos seguir verificando mais um pouco sobre essas relative clauses, tá? Com mais profundidade em algumas delas. Então, vamos lá. É... Page 20. Exercise 8. Aqui, ó. Choose the correct pronoun or adverb. Então, vocês têm da letra A até a letra Z, vocês vão escolher entre esses dois pronomes ou adverbios que estão aqui entre parênteses, tá? Vocês vão escolher qual que se adequa à frase. Lembrando que temos que verificar o sujeito, temos que verificar o objeto na frase, tá? Para ver exatamente com o qual, né? O pronome ou adverbio vocês vão utilizar na frase. Bom, já no number nine, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar com o pronome correto. Está aqui, ó. O number nine, tá? Então, vocês vão colocar o pronome correto dos que nós aprendemos aqui na apostila, vão colocar aqui nesse espaço em branco. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo depois dessa aula, vocês podem me mandar uma mensagem lá no Google Classroom, ou então vocês podem também falar durante a aula da próxima semana para que nós possamos sanar essas dúvidas, ok? Bom, no number ten, nós temos frases em português. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrevê-las em inglês, tá bom? Utilizando também o que foi aprendido, os nossos relative clauses, os adverbs and or pronouns, tá? Bom, atividades são essas de homework. Eight, nine and ten, ok? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão verificar aqui o meu próximo slide, meu próximo aqui, anexo, em que nós vamos falar sobre os pronomes relativos em inglês que interligam informações entre duas orações. Bom, nós aprendemos que os pronomes relativos, eles correspondem aos pronomes, os relative pronouns, eles correspondem aos pronomes relativos, tá? Que ligam duas sentenças, a relative clause e a main clause. Seria isso. A main clause é a oração principal e a relative clause é a oração relativa, tá? Então, eles são pronomes que podem retomar algo já dito anteriormente, também unir mais de uma oração, tá? Então, aqui, nós temos os relative pronouns, tá? Alguns deles, seguidos da tradução, mas observando que nem sempre é interessante traduzir ao pé da letra. Mas temos o that, which, who, whom e o whose, tá? E daí, nós temos alguns exemplos. The boy who studies with me has a car. Então, esse who está se referindo ao the boy. Temos what's the name of the girl with whom you were going out? Qual o nome da menina? Com quem você está saindo? The car whose owner is my boyfriend was found at the park. Então, o gato. The cat, eu falei the car. The cat whose owner is my boyfriend. Então, o gato cujo dono é meu namorado foi encontrado no parque. This is the show which I'm watching now. Esse é o programa que estou assistindo atualmente, tá? Esse não pode servir tanto como atualmente, para atualmente como para agora mesmo, né? Então, esse which, ele está se relacionando ao programa, tá? I know where the phones are. Então, eu sei onde estão os telefones, né? Então, assim, esse onde é relacionado ao lugar. The boy that came here yesterday was very nice. Então, o garoto que vê aqui ontem era muito legal. Então, esse that está relacionado ao the boy. Bom, pode surgir uma dúvida logo de início, porque temos o number one. The boy who studies. E temos o the boy that came here. Vamos ver mais à frente que tanto o who quanto o that podem ser utilizados quando nós falamos sobre pessoas, tá? Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais abaixo. Bom, I know what happened last night. Então, eu sei o que aconteceu na noite passada. Então, vamos lá. Quando temos que usar os relative pronouns? Quando usamos? Bom, o that, ele pode ser utilizado em diversas ocasiões. Tanto para pessoas, quanto para animais. Tá? Como eu falei anteriormente, pode ser usado para pessoas. Então, nós temos The girl that arrived is bruné. He ate something that he had never ate. Where is that girl that I talked about last night? We bought a hammer that we hit all the wood up with. Bom, então podemos usar o that para pessoas, tanto para pessoas quanto para animais, ok? E, teoricamente, traduzimos como que. O which, ele é usado para falar de coisas, seja objetos, animais, sentimentos, etc. Então, temos The black violin which was on the table is ours. Tá? Então, esse which corresponde ao black violin. Switzerland has a rocket which can reach extreme velocities. Esse which corresponde ao rocket, ok? O who, ele é usado quando for falar de pessoas. Geralmente, da pessoa que pratica o som, ou seja, o sujeito. Então, temos Dilma Rousseff, who was once president of Brazil, dispersed yesterday. The man who lives next door is a mechanic. Então, o who está se referindo ao sujeito da primeira fase, que é Dilma Rousseff, e da segunda, que é o the man. E o whom, como que a gente utiliza? Ele é usado também para pessoas como o who. Mas a diferença é que o whom assume a função de sujeito, sorry, de objeto. Ou seja, ele é usado para alguém que recebe a ação. Então, exemplo, What's the name of the girl with whom you are going out? Então, qual o nome da menina com quem você está saindo? Ou seja, ele é usado para alguém que recebe a ação. This is Emma's sister with whom I went to school. Então, aqui nós estamos nos referindo à irmã de Emma. O who's, pronome usado para indicar posse, ele é semelhante à palavra cujo na língua portuguesa, ok? So, the girl whose mother became very rich is here tonight. Então, a garota cuja mãe tornou-se muito rica está aqui hoje à noite. I had a friend whose father is annoying. Eu tinha uma amiga cujo pai é chato, ok? Então, esse whose, ele vai ser substituído em português pelo cujo. Bom, vamos voltar ao that ou who, tá? O that é um dos relative pronouns mais comuns e mais usados na língua inglesa. O who também é conhecido como WH questions. São as perguntas em que nós temos o WH, né? O who, o what e outros. É o pronome que tem a mesma tradução para that. Ou seja, ambos relative pronouns que significam que. Vamos verificar a atenção que temos que dar a esses dois pronomes. Por exemplo, essas duas frases nós utilizamos tanto who quanto that. Por quê? O who e o that nessas frases são possíveis e estão corretos, tá? As duas palavras estão corretas nessa frase. Tanto who quanto that. Mas, agora, essas duas frases têm uma pequena diferença. Ambas estão, partos estão entre vírgulas, tá? As orações estão entre vírgulas. Então, assim, o who é um pronome, o pronome relativo who, ele pode vir entre vírgulas, mas o that não pode vir depois de vírgulas, tá? Então, esse é um dos cuidados que nós temos que ter ao utilizar os dois pronomes. E evitando também a tradução, tá? Porque como os dois significam que, temos essas duas situações em que não são possíveis. O uso do that, no caso. Então, aqui, os adverbios relativos, where, when e why, eles podem ser utilizados para unir frases ou orações, tá? Aqui, nós temos a estrutura formal, que significa ter a preposição mais o which, e aqui a estrutura mais comum com a de verbo relativo. Nós verificamos na apostila que nós tínhamos o in which, at which, on which, for which. Então, são estruturas mais formais, tendo outras estruturas mais comuns que podem ser utilizadas. Como, por exemplo, aqui no in which, essa estrutura pode ser substituída por where. That's the restaurant in which we met for the first time. Então, e, aquele é o restaurante em que nós nos conhecemos pela primeira vez. Então, como estamos mencionando o lugar, usamos o where. That picture was taken in the park at which I used to play. Então, aquela foto foi tirada no parque em que nós costumávamos brincar. Então, se é um lugar, utilizamos o where. I remember the day on which we first met. Então, como estamos mencionando um dia, estamos falando sobre um momento. Então, podemos usar o when. O on which pode ser substituído pelo when, que é a forma mais usual. There was a very hot summer the year in which he was born. There was a very hot summer the day, the year when he was born. Então, estamos falando de tempo também. Que o verão, que tinha um sol de verão muito forte. Um verão muito, ou seja, um verão muito quente. No ano que ele nasceu. Então, se estamos falando de um tempo, usamos o when. Tell me the reason for which you came home late. Então, tell me the reason why you came home late. Então, esse for which, the reason for which, pode ser substituído por why. Porque nós queremos saber a razão, o motivo por ter... Por você ter chegado tarde em casa. E aqui, para finalizar, nós temos o the reason for which... Então, do you want to know the reason for which he's angry with Sally? Do you want to know the reason why he is angry with Sally? Então, podemos substituir novamente por why aqui numa pergunta. Tá? Porque queremos saber a razão. Bom, esse foi um resuminho que eu fiz sobre os adverbios relativos e sobre os pronomes relativos. Agora, vocês vão fazer o seguinte como atividade devolutiva. Vocês vão escolher o pronome correto e vão preencher as lacunas nas frases. Mas, observando que eu coloquei quatro, tá? Quatro pronomes para vocês escolherem um. Vocês vão escolher o pronome correto, vão marcar e vão escrever aqui no espaço em branco. Pessoal, quem tiver alguma dúvida depois de assistir esse vídeo, me manda uma mensagem ou então me avise na próxima aula. Tudo bem? Porque aí nós vamos conversar mais sobre isso, se for o caso, se vocês tiverem mais dúvidas. Mas, quando forem fazer atividade devolutiva, não se esqueçam de copiar o enunciado. Fica mais fácil para eu corrigir depois, tá bom? So, guys, that's it for now. See you next class and bye-bye. So, bye-bye.